Ah, meu Deus. Tá fumando? Tô. Indo para a minha casa. Meu Deus, que tristeza. Tu tá tão tudo? Fui a trabalhar, não? Fui, não. Não foi a trabalhar, minhas roupas molharam todas. Não consegui tirar... Não consegui tirar quase nada. Minha geladeira ficou. Ficou aí mesmo, né? Mas ela ficou porque a gente tentou tirar. Mas lá em casa é muito estreito. Se tirasse ela, ela tinha que ir para a água, que já estava cheio. Olha, a Rosalina disse que o mais importante é o painel da máquina. Tem que levantar ela para não poder molhar o painel. A bicha tá encharcada de água. A minha eu trefei, mas ainda levou água. Mas sei que o mais que tava nessa coisinha, não foi? Na marca não se curta. Não. Não vai se curta não. Mas agora ele fica nativo. Ou mais não, vai durar a mão. Não vai ter o mapa. Olha, vai. A mão melhor do que o ovo. É? Ah, esse? O mapa de nossa vida, né? É. Não existe nada. Olha a feira. A marca dela d'água tava ali. Como baixou, né? Baixou um tanto. É, vai ter que ir lá na casa da mãe Aqui, aqui eu me ensinei o que que eu vou pegar aqui Vai lá